Nesta segunda, na Sessão da Tarde, todo o encanto e fantasia de Baby, o Porquinho Atrapalhado. Ele era apenas um filhote quando ficou sozinho no mundo. Eu quero a minha mãe. Mas descolou uma nova família e de quebra, muitas confusões. O que aconteceu com você? Estava só tentando ser um campastor. Baby, o Porquinho Atrapalhado. Nesta segunda, na Sessão da Tarde.